Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, vamos fazer aqui um assento gente, um assento com dois pneus de carro esporte e dois pneus de moto gente, então aqui o que é que acontece? Aqui a gente vai pôr aqui um pneu nessa posição, vai parafusar, ok? Aqui a gente vai ver esse outro aqui, a gente vai cortar o meio e vai fazer os braços gente, ok gente? Muito bom, eu quero agradecer gente aqui o rapaz que me deu aqui, me doou aqui esses dois pneus de moto, eu vou ver aqui, o rapaz que me doou gente, ele é da Caieiras Moto gente, Caieiras Moto ele trabalha com pneu de borracharia, acessório para moto, ele me doou, foi muito gentil, eu até pude escolher gente, peguei os melhores, aqui gente, nós vamos fazer aqui, que nem eu falei aqui, eu vou cortar aqui, esse aqui vai aqui ó, vai parafusado aqui e depois esse aqui vou cortar o meio, vou cortar o meio e ele vai aqui, vou todo parafusado, aqui gente, vou ter que fazer um assento aqui, muito legal, ele vai ficar aqui ó, nós vamos usar aqui essa tava aqui de guarda-roupa aqui ó, seria bom que fosse um compensado novo, mas eu não queria gastar dinheiro gente, queria fazer tudo reciclar, então o que que acontece? Então eu vou usar essa tava aqui, vou pôr, ele vai encaixar aqui certinho ó, vou fazer e ele vai encaixar aqui em cima, e depois para não correr eu vou fazer uma nessa largura e vou parafusar uma na outra que vai ficar duas, então gente, acompanha o passo a passo aí, acompanha o passo a passo aí, vai ser muito legal, então aqui os pneus são bons gente ó, pneu esporte, novinho novinho, o problema é que ele tem uma estocadinha aqui ó, aí teve que trocar, pneu novo novinho, essa aqui eu vou pôr o pneu em cima, então vai cobrir, depois vai ficar legal, então aqui gente, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou pôr aqui ó, eu vou pôr essa roda aqui em cima, ok? Vou pôr essa roda aqui em cima e vou riscar certinho a roda aqui para a gente encaixar legalzinho aqui, para a gente ver como é que fica, aqui eu vou pegar aqui uma caneta ó, e vou riscar aqui dentro aqui ó, mostrar aqui ó, então aqui eu vou riscar aqui ó, eu vou riscar aqui no pneu certinho, ok ó, vou riscar aqui e vai ficar isso aqui ó, olha só, então aqui eu achei o tamanho do pneu, o que vai por dentro da roda, agora eu achei aqui o centro com a trena, me dividi certinho aqui e dividi assim, então eu acho que o centro é esse aqui, mas só que eu vou querer um dois centímetros a mais, porque essa aqui vai por dentro e aqui vai por fora, então uma tem 42 e eu tenho 46, o que é que eu fui? Eu fiz, eu medi aqui ó, aqui eu vim aqui, medi aqui, olha só, medi aqui, então deu 46 certinho aqui ó, então eu fiz um, eu fiz ali um compasso, um gabarito com 23, que é o centro, tá bom? aqui ó, peguei aqui dois pregos aqui ó, então eu fiz uma ripa e fiz um com 23, então eu vou vim aqui, vou pregar aqui no centro, vou pegar aqui, pregar aqui no centro certinho e vou, e vou fazer essa, essa, essa marcação, tá bom? eu pego aqui ó, eu pego aqui, aí eu vou fazer essa aqui ó, olha só, entendeu? Que legal, agora vamos ver se tá certinho, tem que dar 46, vamos ver, aqui ó, medi aqui ó, certinho aqui ó, ficou grande gente, ficou com 47, um centímetro a mais, então eu vou ter que fazer outro, aqui eu encolhi meio centímetro, então vamos ver, aqui eu vou colocar aqui no centro de novo, no centro de novo, e vamos lá, agora vamos ver, vamos medir agora aqui ó, tem que dar 46, ó, batata gente, 46 certinho aqui ó, entendeu? 46 certinho, então aqui eu vou cortar isso aqui agora, tá bom? Agora eu preciso de essa roda menor e essa maior aqui ó, então aqui ó gente, o que é que acontece? Aqui ó, eu vou utilizar aqui agora, um, aqui um, um tico-tico gente, da Hermes né, tico-tico da, a bateria gente, eu falei com um colega meu e ele me arrumou aqui pra mim, tá usando aqui ó, então aqui ó, eu não vou usar luva porque, me falaram que não é bom usar luva pra esse serviço, então eu tô, tô usando aqui ó, olha, vamos lá, ó, aqui ó, ele tem um guiazinho aqui, aqui dentro aqui ó, tá usando 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 aqui ó, O legal é que ele tem um LED E ele clareia bem E a gente vê Mesmo que tenha um pouco escuro Que o negócio está um pouco tarde O LED aqui Olha só gente Perfeita, maravilha Então agora vamos cortar a outra Então em cima do risquinho aqui Bonitinho Quando você assina aqui Ela tem aqui um LED Muito bom Essa aqui é maior Aqui nós temos um guia de plástico Onde eu vou guiando ela Legal, deixa eu encaixar legalzinho aqui Aqui tem um guia de plástico Onde vai guiando no risco E sem contar gente Que a extensão Ela não Atrapalha muito E aqui sem extensão não atrapalha Eu tenho uma serra marmo Que o cabo é cortado Porque o cabo é cortado Porque ele enrosca Ele vai no disco Aqui ó Então aqui eu vou entrar aqui Legalzinho aqui ó Olha só Vamos lá. Olha só, gente Que maravilha Olha só Maravilha Então, show de bola, hein, gente Maravilha, vamos ver aqui se dá certo Olha aí, essa aqui vai encaixar aqui dentro Pra não correr e fortalecer Porque como isso aqui é aglomerado Eu quero fazer ela em dupla, né E essa aqui, ó, gente Essa aqui vai aqui em cima Então, legal aqui, ó Então, essa aqui dá certo Tem aqui, ó, maravilha, encaixou certinho Então, aqui, ó Aí sim, ó E ela é flexível Então, gente, é isso aqui E aí Isso aqui, meus amigos, é uma linha da Henry, uma linha da power exchange, porque eu vou tirar essa bateria aqui e já vou pôr aqui na parafusadeira. Aí eu já posso parafusar aqui, tem um parafuso aqui, vou fazer um teste aqui, deixa eu ver aqui onde é que tem um buraquinho para o parafuso, olha só aqui. Vou mudar aqui, vou ver aqui o parafusinho, é só pegar aqui e agora eu vou retirar aqui e vou pôr aqui de novo. Entendeu? Você pode ter só uma bateria dessa aqui, você pode ter as ferramentas que você quiser, você pode comprar a linha todinha da Henry. Você pega só uma aqui e já vamos serrar aqui, olha só. Olha só, vou serrar aqui. Gente, mais uma vez, não estou usando luva, porque um inscrito falou que não pode usar luva, que às vezes pode enroscar na lana. Então aqui, estou de longe aqui, não tem como criticar porque eu não estou usando IPIs, estou de bota, está longe aqui. Eu tenho que segurar aqui, estou aqui. Olha só, então eu vou pegar aqui um eucalipto e vou ferrar. Olha só, já que está aqui comigo, então eu vou pegar, vou testar aqui, vou pegar um eucalipto aqui e vou imprensar bem, vou ver se corta aqui. Olha só, um corte perfeito, agora eu vou pegar aqui uma madeira mais dura. Olha, isso aqui é forte, isso aqui é madeira de romã, que tinha um pé de romã aqui e eu tive que cortar. Então é muito duro, então vamos testar aqui, vamos ver se eu consigo. Agora eu já cortei essa aqui, essa aqui vai por baixo, por dentro, ela vai nesse formato, ela vai ficar assim. Ela vai ficar um encaixe aqui, vai ficar esse encaixe assim, que é para poder ela não correr e para ficar mais forte, ok? Agora eu vou ter que pôr para esse pneu aqui, que aqui é o encosto. Então essa aqui, gente, daria certinho aquela que eu fiz, que eu incluí meio centímetro. Então ela vai dar certinho aqui, então aqui eu vou tirar o gabarito meio centímetro do jeito que estava, porque ela tem que ser um pouquinho maior. Então vai dar certinho aqui, porque aqui como tem que ser para afusar, ela tem que ficar um pouquinho maior aqui. Então vai dar sete e meio centímetro maior, ok? Então vamos lá cortar a outra. Olha só. Quarenta e sete e meio, gente. Aí ó, maravilha. Olha só. Tinha que encolher um pouquinho para poder dar quarenta e sete e meio aqui certinho, ok? Quarenta e oito aqui ó. Quarenta e sete e meio. Olha só. Se inscreva. Olha só gente. Um corte perfeito. Maravilha. Isso aqui com outra ferramenta ninguém consegue fazer. Olha só gente. Maravilha. Olha aí. Certinho. Então essa aqui ela vai aqui em cima. E essa aqui. Opa. Falei que ela entendeu. E essa aqui vai aqui. Maravilha. Beleza? Olha só. Então aqui. Eu deixei retinho. Lembrando. Retinho. E essa aqui vai por cima. Lembrando. Esse pneu. Já foram tudo higienizado. Eu lavei bem lavadinho. Ok? Com água e sabão. Então aqui. Essa aqui vai aqui. Essa aqui é daqui agora. Aqui agora. Eu vou terminar. Vou pôr espuma. Vou pôr um tecido. Um couro aqui. Tipo um couro sintético. Vou pregar só. Que isso aqui vai ficar no próximo passo. Tá bom? Olha o que que acontece. Esse vídeo aqui gente. Eu dei a dica de como faz. Mas ele completinho. Bonitinho gente. Pois é minha gente. Então ficamos por aqui. Mostrei o passo a passo. Como é que faz. Só que assim gente. Esse vídeo aqui. Como não é de construção civil. Ele vai ficar completo. Quando ele tiver prontinho. Eu vou montar um passo a passo dele. Completo. E vai lá para o Robson do Zé. Se você quiser ir lá para o Robson do Zé. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Embaixo. No primeiro comentário. Para vocês. Se vocês quiserem ir lá. Lá tem arroz no arado. Tem. Para quem não conhece. Arroz no arado. Tem. Sardinha do padrão de pressão. Eu vou fazer três tipos de picanha. Picanha assada gente. É uma maravilha. Então o que é que acontece. Vai tudo lá para o Robson do Zé. Eu quero deixar o Zé Maria Lima. Só de construção. Eu estou mostrando aqui. Porque como é um canal maior. Para vocês que se interessar. Ver essas coisas. Vai ficar show de bola gente. Então aqui eu vou parafusar. Entendeu? Parafusar legalzinho. Tá bom? E assim gente. Olha só. Lisinho aqui. Então aqui o que é que acontece. Está retinho aqui com o arroz. Essa taba aqui. É só para essa outra não cair. Porque essa aqui já está travada. Então não tem para onde ceder. Para ninguém. Ou a criança vir aqui. E essa taba descer. Então eu vou pôr aqui. Legalzinho aqui. Regulei certinho aqui agora. Bonitinho aqui. Bem reguladinho. Então aqui eu vou parafusar agora. Que é para mim não ter o risco dessa taba sair fora. Agora que eu já regulei tudinho aqui. Vou aproveitar aqui. Aquela perfuração que tinha aqui. Vou pôr esse parafuso aqui. Para a gente poder. Para a gente poder parafusar aqui. Olha só. Aqui ficou encaixadinho. Aqui parafusar. Depois eu vou lixar isso aqui. Isso aqui foi só para travar. Então depois eu vou cortar ele. Só sai se bater. Nem batendo sai. Então aqui gente. Pois então meus amigos. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse passo aqui. Mas gente. O vídeo completo disso aqui. Vai lá para o canal Rob do Zé. Ok. Porque eu quero deixar o canal Zé Maria Lima. Só com construção civil. Para quem tiver propriedade construção. E eu quero. Para isso que eu criei outro canal. Para me postar comida. Churrasco. Na minha churrasqueira. Feijoada. Essas por assim. Uma galinha caipira. E essas dicas que a gente passa aqui para vocês. Ok. Para vocês. E quem nunca viu. Quem já viu. Ok. Beleza. Ok. E quem nunca viu. Ok. Vai aprender a fazer. Vai tirar pneu do lixo. Ok. Vai. Vai fazer. Uma reciclagem. Tá. Uma tábua velha ligada a roupa. Que é para o mato. A gente guardou. Então vai ser útil aqui. Então. O vídeo completo gente. Lá no Rob do Zé. Mas não esquece de deixar o seu like nesse canal. Vocês que não é inscrito. Se inscrevam nesse aqui também. E no outro. Eu tenho dois canais gente. Por quê? Para a gente poder se comunicar. Uma horta no canal. E a minha vontade é que vocês que gostam do meu canal. Zé Maria Lima. Vá lá para o Rob do Zé também. Tá bom. Para a gente. Para a gente participar de tudo. Ok. Um forte abraço. Está escurecendo. Não posso mais controlar. Olha só gente. E é legal aí. Ó. Ó. Muito bom. Ficou forte. Maravilha. Então aqui aguenta muito peso. Então é assim gente. Nos encontramos lá no canal Rob do Zé. Com esse. Com esse acento aqui. Prontinho. Prontinho. Beleza. Fui. Tchau. Tchau gente.